Estou naquele rolê de novo. Vai fazer o que, né? Vamos embora. Simbora. Por que eu entrei atrás? Você vai atirando nos vagabundos. Deixa o Jonathan ir pegando os vagabundos da frente primeiro. Ele não vira direito na areia. Então, o que está acontecendo quando chegamos lá, ok? O Avi disse que ele precisava de tempo para uploadar qualquer coisa que seja. Uploadado? Straight away? Essa coisa deve ser lá, ok? Com certeza. Político. Estou te dizendo, cara. O helicóptero veio lá atrás. Cadê esse vagabundo? O avião está indo para o seu ass. Fique lá antes de que eles façam. Aparece aí, alemão. Ih, brotou aqui na frente. É, tem uns inimigos ali. Não, não sei não. Filho da mãe. Ficou para trás. É como é forte. Ei, John. Para de bater aí. Bora que os caras estão vindo. Eu sou o cabeça do bonde. Eu que guio. Não vai poder usar seu tubo roubado. Eita, ferro. Ae, John. Já terminou de abrir o corredor. Ei, dá espaço aí na pista, pô. Bora. Ele atuou a contramão aqui para dar espaço. Será que é muito devagar. Pega esse atalho aí agora. Ae. Fez o NPC rodar, hein. Ninguém manda ele encostar no meu carro. Eita, pô. Tem outro aqui. Ei, acertei alguém de helicóptero. Tem na frente, hein. Na frente tem dois. Tô ligado. Passou já. Tô tão rápido que o inimigo aparece e já vai embora também. Eu acho que você atropelou um pedestre. Na frente tem. De break total. É um NPC atrás do outro, velho. Pelo menos você sabe que já pode contar comigo para poder dar o empurrãozinho, brother. Beleza. Ai, caramba. Caraca, meu irmão. É um atrás do outro, o outro capotando. Eles contrataram um morrinho artilheiro ali para tentar me matar. Sai, motoqueiro. Sai, motoqueiro. Não gostei muito desse poste não. Tá no lugar errado. Os motoqueiros aqui não respeitam ninguém. Ficam passando na frente do carro. Tem que salvar o cara lá. Tem que salvar o cara lá. Ah, é o que tá de azul ali. O Schwarzenegger. O Schwarzenegger já vai matando já. Acabou a minha munição. Tá bom. Então vamos sair. Ué, cadê? Onde é que entra nessa? Eu já tô no carinho aqui, ó. Tem que entrar dentro da casa. E se eu matar o cara sem querer? Ah, tá aqui o cara. Não, lá dentro não tem mais ninguém, não. Tá, tem que inserir os discos aqui dentro da casa. Ué, como é que você entrou aí? Ué, entrando. Tem uma escadinha aqui do lado. Ah, tá. Tem um cara que tá bugado ali. A gente não consegue matar ele não. Tem que inserir aonde? Ali é onde tá a setinha verde. Aqui do lado do computador. Nessa caixa preta. Ué, que que é isso aqui que apareceu aqui fora? Eu peguei colete. Opa, inimigo. Inimigo, inimigo, inimigo. Não deixa inserir não. Caramba, o cara aqui, do meu lado. Não, é para proteger o AVE e não sei das quantas. Ah tá, o AVE é o AVE e o Schwarzenegger. É, Schwarzenegger. E aí, vocês estão aonde mesmo, hein? É aqui de atrás. É lógico. E eu aqui no meio do salseiro. A gente está escondido. Ae, matei o AVE. Deu um atrás, viu? Esse cara não morre não, morre aí, vagabundo. Opa, atrás, atrás, cadê? Ih, helicóptero. Tô matando uns caras lá do telhado. Tomando umas costas aí. Derruba o helicóptero aí, viu? Eu sei, derruba o helicóptero. Como se fosse uma coisa mais tranquila. É mesmo, por que eu não pensei nisso antes? Olha, o motor do helicóptero já tomou uns três aqui. Ah, caramba, eu vou morrer. Vem aqui para dentro. O cara do telhado não morre não. Já tomou uns três na cara. Tomei uns 15 já. Pronto, agora estou protegido. Deixa eu pegar o do helicóptero. O telhado morreu. Ele sempre está mirando um cara lá embaixo. Agora morreu. Ae, o cara do helicóptero. Caraca, o cara só balançou o helicóptero. Ae, matei, vagabundo. Ih, tem outro helicóptero. Dá bem que eu estou protegido dele. Eu não estou muito protegido não. Ih, caramba, o cara aqui na minha frente. Tomou no saco. Sai, 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 sai. Ai, 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 ai. Dois helicópteros? Caraca. Caraca, três helicópteros. Eu só estou com uma pistolinha ou uma faca. Eu acho que vou jogar uma faca no helicóptero. Espera aí, entra aí, espera aí. Vamos recuperar aqui. Calma aí. Se eu estiver mal aí, John, entra e recupera. Mata aí o cara do tampo armado. Lanches. Dá para pegar munição aqui. Tem munição aonde? Tem munição aqui de grátis. É, sempre aparece. Se precisar de munição é só entrar e pegar. É, vai ter que ser com a metranca mesmo e não vai ter jeito. Matei um helicóptero. O bike, como o chefe está do nosso lado, a gente recupera a vida toda. Caraca, esses bichos não param, não? Bostas. É infinito. Ah, ele está falando aqui, eliminar os inimigos. Acho que agora vai. Caraca, está chovendo. Acho que agora acaba. Acaba? Olha o tanto que apareceu novo aí. Tem uma bomba, velho. É verdade, tem adesivo plástico. Joga nos caras, faz controle de grupo aí. Como é que explode o adesivo plástico depois que você joga? É, um dos direcionais. Não lembro se é o esquerdo ou se é o direito, mas é um dos dois. Não, eu já... Sai, 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 sai. Ah, é. Direito. Conseguiu entrar não, João? Não. Mas tem mais vida aí, não tem não? Tem, já estou aqui já. Mas não fica empacando a porta não, pô. Senão já era. Ah, você está aí? Seu virjão. Aparece aí, seu vagabundo. Toma na cara. Aqui é na cara. Caraca, tem alguém ali. Helicóptero em cima de novo, velho. Caralho. Calma aí, deixa eu pegar mais munição. Vou ter que pegar colete agora. O importante é não deixar matar o cara. Ae. Altação um helicóptero e dois vagabundo. Posso pegar? Será que eu posso pegar aquele tampo armado ali? Ih, posso? Ah, agora sim. Ah, meu irmão. Vocês estão no sal. Ae. Esse colo aqui não recuperei nada. Olha o helicóptero agora. Ah, já foi. Terminou? Caraca. Esse foi meu. Contrato concluído. 153 mil. Nada mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.